Não é isso? Estamos aí pessoal, está ainda tendo os jogos da rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã nós faremos um resumão dos jogos do Campeonato Brasileiro da Série A. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre o Dorival. Mas antes disso eu queria que vocês assinassem meu canal, dessem um like, compartilhassem, visualizassem até o final. O Dorival está entregando o título para o Palmeiras. Eu acho que o Dorival está trocando o WhatsApp com Abel Ferreira. Deve estar dizendo, toma Abel, o título do Brasileiro é de pratica e eu fico com as copas. Só que ele está esquecendo de combinar com o Abel Ferreira, que o Abel vai brigar pela vaga da Libertadores. Dorival acorda, Dorival. Um elenco que o Flamengo tem, um jogo definido, como o jogo está definido quarta-feira. Você entra com o esquema 4-3-3, com Vitor Hugo, Pulgar e Diego no meio de campo. Quem é que vai armar para os atacantes na frente, Dorival? Você já tinha feito um planejamento erradíssimo contra o Palmeiras, no jogo que o Palmeiras estava nove pontos na nossa frente. Você entra com o time todo reserva, podendo botar pelo menos três jogadores no primeiro tempo, como Arrascaeta, Pedro e Marinho, no segundo tempo você tiraria esses três, botaria o Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta, botaria o Pedro no lugar do Gabigol e botaria o Cebolinha no lugar do Marinho. O resto poderia ter sido reserva, nós tínhamos ganhado aquele jogo contra o Palmeiras. Aí hoje, com o Maracana lotado, depois do empate do Palmeiras ontem, podemos ficar cinco pontos do Palmeiras. Você me vem com essa escalação, Dorival? Você está de brincadeira? Pensamento de técnico brasileiro, pensamento medíocre. Se tem três títulos, quer ganhar dois. Se tem dois, quer ganhar um. Se tem um, não ganha nenhum. Se fosse qualquer técnico europeu, ele teria entrado com o melhor Flamengo hoje, porque o jogo de quarta-feira a gente podia negociar a escalação. O que é isso, Dorival? O que é isso, Dorival? Nada justifica o que você está fazendo no Campeonato Brasileiro, Dorival. Está se escorando nas Copas porque a gente, de fato, vamos ganhar essas Copas? Vamos brigar para ganhar essas Copas? E você abre mão de um brasileirão, falta de respeito com a torcida, Dorival? Você me veio com o meio de campo desse, com o Diego Pulgar e Vitor Hugo? Num jogo decisivo hoje para diminuir para cinco pontos, falta de respeito com a torcida? O Maracana lotado? Você é covarde, Dorival? Você é covardia, Dorival? Você é covardia, Dorival? Por isso que quando o técnico brasileiro fica esquecido, fica na ciranda de técnico, fica perguntando por quê. Aí quando vem um técnico europeu que luta pelos títulos, que escala o time, o melhor time que tem, luta, aí o técnico brasileiro fica dando xilique. Que o que Dorival fez contra o Palmeiras e se repetiu, ele foi uma palhaçada. Nada justifica o que Dorival está fazendo no Campeonato Brasileiro. Nada justifica. Com o elenco que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo tem, você entrar no jogo decisivo, podendo diminuir para cinco pontos o meio de campo com o Vitor Hugo, Diego e Pulgar, tendo o Everton Ribeiro e o Vidal para jogar, está de brincadeira, Dorival. Está de brincadeira, Dorival. Falta de respeito com a torcida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que você está fazendo um excelente trabalho, isso aí é público e notório, mas o que você está abrindo mão do brasileiro é uma covardia, Dorival. Falta de respeito, Dorival. Tenha respeito com a torcida, Dorival. Eu sei que tem muitos torcedores que vão ficar com raiva de mim, mas eu não posso entender, não posso engolir o que Dorival está fazendo no Brasileirão. Se tivesse um jogo dificílimo contra o Vélez Saiz Filho na quarta-feira, se não tivesse empatado lá, se tivesse perdido, tudo bem. Teria até justificar poupar, mas o cara pega esse cara num time desse. Aí no segundo tempo, depois que está perdendo de 1x0, ele entra com um time que era para ter começado o jogo. Depois que o Ceará está ganhando de 1x0, depois que o Ceará se fecha mais ainda, depois que o Ceará começa a picar o jogo, depois que o Ceará começa a catimbar, aí o cara entra no desespero. Se tivesse entrado com esse time, o melhor Flamengo do primeiro tempo, o Flamengo tinha feito o placar, o Ceará teria saído mais para o jogo, o Ceará, o Flamengo teria feito o placar e nós não teríamos problema de ter ganho esse jogo. Você complicou como complicou do Palmeiras de novo, Dorival. Que covardia é essa? O elenco do Flamengo é grande, Dorival. Aprende até gosto por ganhar três coisas, pelo menos lutar por três títulos, Dorival. Não abrir mão como você está abrindo mão do brasileiro. Você faz os torcedores do Flamengo todos em se alegrar com o empate do Palmeiras ontem, para quando vir hoje, Dorival, fazer uma palhaçada dessa, Dorival. Não dá, Dorival. Não dá. Que nós vamos bater campeão das Copas, vamos bater, vamos lutar. Mas você teria que ter a obrigação, pelo menos, de lutar pelo brasileiro. Ser digno e não fazer uma covardia dessa. Desculpe aí pelo desabafo aí no canal. Amanhã tem tudo sobre a rodada do Brasileirão. Tudo mastigadinho aqui no nosso canal. Todos os jogos, a pontuação, quem caiu, quem subiu, quem desceu. Tudo amanhã vamos postar um vídeo completo, tudo sobre a rodada da Série A. Obrigado por todo mundo aí. Compartilhe meu canal, dê um like. José Leandro. Obrigado.